Excelente sexta-feira a todos. Bom dia, Doni. Tudo bom com você? Hoje nós vamos falar sobre aquele frio na espinha, aquele arrepio, aquela vozinha falando lá dentro. A gente não sabe se é na cabeça, se é no coração. Aquele pressentimento. Hoje nós vamos conhecer o lado neurobiológico e neurocientista da intuição. Daqui a pouco com você, ouvinte mundial. Até já. Quem está aqui com você na vibe mundial é Síria Maria Mohamed no programa Psicologia Quântica. Daqui a pouco, quando nós terminarmos de conversarmos a respeito da intuição, você pode ligar para 31710221, 3262-4449, me falar seu nome completo, sua data de nascimento e através da clara evidência eu vou te dar a sua resposta. Nós estamos ao vivo. Fique conosco. Albert Einstein já dizia o seguinte, eu acredito na intuição e na inspiração. A intuição é o nosso sexto sentido, é um dos sentidos organizados e orquestrados pela nossa alma. E, como tal, essa dimensão também tem uma estrutura científica. A intuição nada mais é do que aquela voz interna, gritando lá dentro da gente. Nossa identidade, nossa essência, tudo o que vivemos, tudo o que nós sentimos, tudo o que nós experimentamos. Sem saber explicar, ela existe. A neurobiologia diz o seguinte, que esses processos mentais vêm da imaginação humana. Mas, cientificamente provados, eles possuem um correlato neurológico. A neurociência explica que todos nós nascemos com uma habilidade empática, de nos conectarmos com o outro. Uma capacidade de tentarmos sentir o que o outro está sentindo. Uma capacidade de tentarmos nos colocar no lugar da outra pessoa. E essa não é uma habilidade unicamente cognitiva. Ela é uma identificação, através da conexão, através da leitura, através da vibração, através da nossa interação com o outro, que nós interagimos com o outro. Existem pessoas que classificam a intuição como um processo primário, primitivo, divinatório. Mas a intuição está longe de ser uma forma de adivinhação. Ela é um processo pelo qual nós identificamos, por ressonância, a experiência emocional do que está acontecendo. Com o outro, com o local, com a situação, seja lá com o que for. Nós identificamos aquela ressonância. Nós sentimos aquela ressonância. Os nossos sensos, os sensos orquestrados pela nossa alma, captam, identificam e enviam aos nossos milhares de neurônios a informação. Está acontecendo alguma coisa agora. O nome disso é intuição. No nosso cérebro, segundo os neurocientistas, tudo isso pode ocorrer também pela aplicação dos neurônios espelhos. São eles os responsáveis pela empatia. Um outro lado do nosso cérebro, muito importante, nesse processo intuitivo, é o córtex pré-frontal, vetro-medial. Outra área interessante que é ativada quando usamos essas respostas mais intuitivas, que é o córtex pré-frontal, vetro-medial, como eu já falei. E palavrinha. Esta é, sem dúvida, uma estrutura muito relevante. O córtex pré-frontal, vetro-medial, armazena informações sobre recompensas passadas, experiências passadas, erros e acertos, fatos que podemos nos reconectar ao sentir uma informação chegando ao nosso campo energético, decodificá-la e nos prepararmos para enfrentá-la. Muitas pessoas, ao sentir um arrepio, ao sentir uma palpitação, ao sentir vozes avisando alguma coisa aqui dentro do ouvido esquerdo ou direito, muitas pessoas classificam isso como Gente, isso é coisa da minha cabeça. Não é possível que isso esteja acontecendo comigo. Na verdade, essas pessoas estão precisando de uma atenção direcionada, de uma atenção criativa a tudo aquilo que elas sentem. No nosso processo de educação, no nosso processo evolutivo aqui na Terra, nós não aprendemos a ouvir a voz do nosso coração, nós não aprendemos a ouvir os nossos sentimentos e nós não aprendemos a nos reconectarmos com tudo que está ao redor da gente, de tudo que está acontecendo ao nosso redor. Isso é muito importante. Essa reconexão é importante. Você precisa ouvir de uma forma criativa aquilo que sussurra no seu ouvido. Você precisa ter um olhar criativo, um olhar atento àquilo que você identifica energeticamente no ambiente. E, principalmente, você precisa validar aquilo que você está sentindo. Não é coisa da sua cabeça. É coisa dos seus neurônios. Os telefones aqui da rádio, para você marcar, para você entrar em contato comigo aqui agora, para a gente conversar um pouquinho, você dando o seu nome, sua data de nascimento completa, é 3171-0221-3262-4490. Alô, bom dia. Bom dia. Quem está falando? Oi, meu nome é Roseli. Roseli, querida, em que eu posso te auxiliar, meu bem? Então, Síria, a minha vida, eu gostaria de saber, porque a prosperidade não flui, eu queria saber se você consegue perceber alguma coisa? Abre a sua mão direita. Eu faço a leitura dos símbolos da palma da mão, do mapa kármico da mão. Tem uma área que está um pouquinho mais vermelha. Você me pode dar o seu nome, sua data de nascimento, por favor? 21 do 1 de 1969. É, tem uma área que está um pouquinho mais vermelha. Tem uma vermelhidão, você consegue ver? Consigo. Então, nessa parte que está um pouquinho mais vermelha, o que isso quer dizer? Muito nervoso, muitas coisas que não deram certo, você perdida, você se sentindo sozinha, depois de uma grande decepção. Ah, tá. Então, o que você precisa fazer? Mas logo depois dessa área com vermelhidão, eu consigo ver uma linha mais definida. Ela não está exatamente na linha principal que as pessoas chamam de linha do destino, mas ela está ao lado, do lado esquerdo, que quer dizer o seguinte, existe um outro caminho, meu bem. Ah, que lindo. Existe uma nova caminhada, porque pelo que eu sinto de você e pelo que eu vejo no seu mapa cármico das mãos, você se iludia muito. Ah, sim. Sim. Você era uma pessoa muito crente naquilo que você ouvia, naquilo que você via. Você achava o mundo lindo. É, verdade. Família. É uma questão de família. E você acreditava nas pessoas. É verdade, meu amor. De toda a razão. Então, agora, com essa vermelhidão, o que aconteceu? Houve uma explosão aí. Não é bem assim. Não é bem assim. É. É diferente. Sim. Eu preciso reavaliar os meus valores. E assim, você precisa ouvir a sua intuição. Você ouve. Você ouve no ouvido. É, meu amor. Eu sinto muito zumbido. Isso sim, eu não consigo identificar. O zumbido vem da glândula pineal, que é uma glândula intuitiva, que está sinalizando uma clara audiência, uma capacidade de ouvir. É, que ótimo. Muito bom. É, agora é assim, colocar os pés no chão e dizer o seguinte, vou aprender diferente. É, sim. Respira. Essa mágoa, essa raiva, essa tristeza afetou todo o seu sistema circulatório. É. Pode afetar as veias das suas pernas, os vasos sanguíneos. Entendi. Entendeu? Então, assim, essa forma de minimizar as coisas que você costuma fazer, te faz sofrer. Porque cada coisa tem um peso e tem uma medida. E o fato de ter o mesmo sangue não quer dizer que as pessoas sejam honestas e sejam bem educadas em todos os sentidos. Sim, amada. E assim, me fala seu nome completo. É Roseli Ferreira. Então, seu nome é Roseli Ferreira. A Roseli Ferreira é diferente da Sandra Ferreira, que é diferente do Paulo Ferreira. Verdade. Cada um é cada um, com o mesmo sobrenome. Sim. Mas isso não quer dizer que o seu procedimento, que a sua forma de lidar com a vida, que a sua integridade, a sua honestidade, tem o mesmo acolhimento na vida dessas outras pessoas. Verdade, sim, né? Verdade. Que legal. Então, assim, pelo que você está me falando, é algo, foi uma coisa boa que aconteceu. Porque agora eu vou ter um outro olhar, um outro direcionamento da minha vida. Sair daquela ilusão que eu vivia, isso. E sair também daquela coisa, olha o que aconteceu comigo, assim, você precisava aprender de alguma forma. Foi o jeito que a vida arrumou de trazer luz para uma situação que estava bem emaranhada e complicada, que você não enxergava direito as coisas. É, sim. Tá bom? Então, agora sim. Sim, posso falar. O lugar de conversar com a alma é logo embaixo do coração. É. Aqui, ó. Tá bom. Que maravilha. Aqui é o lugar de conversar com a alma. E a alma tem sensos, inclusive, desse sexto sentido que eu expliquei. Para trabalhar essa área aqui no mapa da tua mão direita, que está avermelhada, você conversa com a sua alma para ela ativar os seus sensos, inclusive o seu sexto sentido, para não deixar você se auto-enganar e ser enganada também pelas pessoas. Perfeito. Para ela trabalhar a sua consciência. Tá. Para ela trabalhar o senso do ambiente, o senso do centro, o senso da saúde, o senso da razão, o senso da proteção, para que essas coisas, esse tipo de vibração enganosa e negativa, não chegue mais até você, fazendo com que você ceda. Sim. Compreendeu? Sim. Muito. Muito bom. E abençoe essa outra linha que tem aí na palma da tua mão. Ela vai te levar para um lugar muito lindo na sua vida. Amém. Amém. Que lindo. Foi muito gratificante falar com você, porque eu senti uma coisa muito boa, de que algo muito bom vai acontecer, que tudo foi uma providência divina e o que o melhor vai vir. É, a verdade. Agora sim, existe trabalho interno para ser feito aí. Existe uma auto-educação, uma reeducação. É. Existe uma ressignificação de crenças, de mentalidade, de consciência. Então, tem um trabalho interno forte para ser feito aí. Faça-o. Sim. Sim. Um grande abraço. Fica com Deus. Gratidão, minha linda. Gratidão. Obrigada. Tudo de bom. Gente, meus contatos. Você quer fazer um mapa kármico dos símbolos da palma da tua mão? É fantástico. É 11 98237 9198. 9 8237 9198 com 20% de desconto. Essa sexta-feira e esse sábado. O meu telefone para contato, de novo, 98237 9198 é o WhatsApp. Minhas redes sociais, TikTok, é arroba Siria Mohamed, lá tem Siria Maria Mohamed. O TikTok tem o Maria. Arroba Siria Maria Mohamed, lá tem um vídeo muito legal falando de assim, não é coisa da sua cabeça, é coisa do seu sentimento, da sua intuição. Então, assista aquele vídeo, está muito bom. Tem o Instagram, que nós temos postagens muito interessantes também, para o seu desenvolvimento espiritual, é arroba Siria Mohamed. E todos os nossos vídeos estão no meu canal do YouTube, Siria Maria Mohamed. Alô, bom dia. Alô. Pois não, bem, bom dia. Bom dia. Quem está falando? É a Undelina. Undelina? Undelina. Undelina, bom dia, Undelina, diga. Bom dia. Eu queria saber sobre o meu casamento. Qual a sua data de nascimento, Undelina? Dezessete, do cinco de setenta e seis. A sua mão, o mapa da sua mão, eu vejo muitas linhas e linhas assim, sem uma continuidade. E a sua mão que eu estou vendo é a mão do seu marido? A minha mão. Então, é uma linha de uma, é uma mão de uma pessoa que tem muita experiência, inclusive espiritual. Você tem clarividência, você tem pressentimentos. Só que assim, você não lida bem, você não lida bem com a mentira e com a falsidade. Oi? Caiu? Então, tá bom. Tem outra pessoa na linha? Alô, bom dia. Bom dia. Quem está falando? Joana. Joana, querida, o que eu posso te ajudar? Ah, eu queria saber sobre a espiritualidade. Qual a sua data de nascimento? É 10 de 3 de 1973. A sua mão é clarinha, branquinha? Minha mão? É. É. Eu sou bem branquinha. É, eu estou vendo uma linha muito bem definida, que vai do pulso até os dedos. É a sua mão, é nessa linha que eu estou vendo, é? É, tem uma linha bem definida. Bem definida. Então, essa linha bem definida é a sua linha principal. Ela diz o seguinte, que você tem dons mediúnicos, mas você, pela sua ansiedade, você é muito ansiosa. Já nasceu ansiosa. Já trouxe essa coisa de ser muito proativa, entendeu? Desde pequenininha. Então, assim, você não para para perceber o que está acontecendo com você. É, bem isso mesmo. E você não tem muita paciência para estudar. Você acha que não precisa. Eu começo e paro. É, você acha que não precisa. E a gente tem que estudar, né? É que você confunde toda uma bagagem que você trouxe com a necessidade de estudo. Essa bagagem que você tem precisa ser organizada. Então, eu até comecei a fazer um curso de reiki, parei, e agora eu estou com vontade de voltar. Eu vou te dar duas aulas do meu curso. Nós iniciamos uma turma agora, que é para você aprender a trabalhar o beabá da sua espiritualidade. O que é ver, o que é ouvir, o que é sentir. É o beabá. Quem são os seus guardiões, quem são os seus mentores. Porque, para você trabalhar com reiki, você tem que ter os seus guardiões firmados. Senão, você vai sofrer muito ataque energético. Então, quando eu era bem criança mesmo, eu consegui, assim, eu ouvi algumas coisas, né? Aí, teve um dia, eu ouvi um vulto muito, assim, uma coisa muito estranha, atrás do meu tio. E eu fiquei com muito medo. E eu não sei se isso também influenciou, porque eu não queria mais ver nada. É, você deve ter pedido para fechar, ou alguém pediu para fechar a sua clarividência. Eu pedi, eu pedi para Deus. Deus, eu não quero ver essas coisas a mais. Era um vulto muito estranho. Quando a gente pede para não ver mais, essa energia fica desequilibrada. Sai do nosso alinhamento. Por isso que você fica meia perdida. Peça para ver de acordo com o seu desenvolvimento. Fala, eu quero ver de uma forma gradual e de acordo com o meu desenvolvimento. E assim, conversa com o seu coração. Você precisa estudar, meu bem. Ai, que bom. Tá bom? Gostei das suas palavras. Entra em contato comigo, é 11, meu WhatsApp. Me peça as aulas, eu vou te enviá-las. Vou enviá-las para você. Deixa eu anotar o número seu aqui. É 11 98237 9198. 98? Isso. Certinho, mas muito obrigada. Deus abençoe. Fica com Deus, meu bem. Foi um prazer. Fica com Deus também. Tchau. Igualmente, tchau. Tem mais gente aí, Doni? Alô, bom dia? Alô, bom dia. Quem está falando? Meu nome é Regiane. Regiane? Isso. Regiane, bem-vinda aqui à Vibe Mundial. Em que eu posso ajudá-la, meu bem? Muito obrigada. Em relação à espiritualidade também, eu estou no caminho certo. As suas linhas são meio acendidas, uma pele morena clara, é isso mesmo? Isso, brancinha. Pega muito na sua cabeça. Você é uma antena. E você fica captando todas as frequências possíveis e impossíveis. Eu não sei como é que você ainda tem sanidade. Já me falaram isso. Porque você fica captando. Então, a primeira coisa que você precisa fazer é Regiane, né? Isso. É dizer assim, eu só vou captar o que é importante para mim. Certo. Você vai falar assim, coloca a mão no seu coração e diga, eu só fala... Você vai conversar com os seus sensos. Nós temos vários sensos no nosso corpo. Eu só vou captar o que me faz bem. Eu só vou captar o que é importante para mim. Certo. Vou fazer isso. Esse é um dos exercícios que eu ensino nesse meu curso de espiritualidade quântica. Me peça as aulas para você poder aprender a trabalhar com você. Certo. E outra coisa, você tem uma corrente cigana do seu lado. Você tem Ogum, que é São Jorge. O seu Ogum, ele veste azul, que é um guerreiro muito forte. Você veio para trabalhar na área espiritual, na área quântica? Ai, que bênção. Tem muitas coisas para você fazer. Vem aprender. E assim, no que diz respeito à sua pergunta, a minha orientação é, coloca a ordem aí. Essa antena só pode captar coisas boas para você e te comunicar, como nós estávamos falando da intuição, te comunicar de coisas que você precisa tomar cuidado e até mudar o rumo. Certo. Então, assim, orienta o seu senso para trabalharem ao seu favor e não contra você. Ai, tá bom. Muito obrigada, viu, pelas orientações. Um grande abraço. Outro, gratidão. Temos tempo ainda, Doni? Você está fazendo milagre hoje com o tempo, Doni? O Doni é milagroso. Alô, bom dia. Alô, bom dia. Quem está falando? É a Neide. Neide, querida, bem-vinda à Vibe Mundial. Como eu posso ajudá-la? Obrigada. Eu queria saber um pouco do meu lado também espiritual, saúde. Qual a sua data de nascimento? Dia 7 de janeiro de 1969. O seu lado espiritual tem um, na tua mão, é uma mão com muitas linhas, mas tem um hiato. O que eu chamo de hiato? É um pontinho lá perto do pulso que parece que não tem linha, não tem nada e é até meio esbranquiçado. Você consegue ver esse pontinho aí? Sim, sim. Então, o que foi isso? Foi um trauma, foi uma batida na cabeça, foi um susto na sua infância. Você lembra o que aconteceu? Na minha infância? Não, no momento eu não me lembro. Por volta dos 10 anos? Você chorou muito, foi uma fase muito difícil. O que houve? É, eu tenho uma leve lembrança, assim, que eu, quando eu imaginava, eu achava que o mundo ia acabar, não ia existir mais nada e aquilo me tornou um trauma, que lá eu sou do Nordeste e esse negócio, ai, o mundo vai acabar, vai acabar. E eu fiquei com aquele negócio na minha cabeça, a única coisa que eu me recordo é isso. É, e assim, foi uma fase muito difícil porque ninguém te dava apoio. Não. Você sozinha, sozinha dentro de casa. Então, assim, aquela fase te desequilibrou. Entendi. Você saiu do seu alinhamento energético. Então, agora, qual a sua religião, qual o seu caminho na religiosidade agora? O que você... Olha, eu tenho uma ferindade muito grande com o Espiritismo. Muito, muito, muito. Então, você vai acender uma vela para o seu anjo da guarda e essa vela não vai atrair espírito obsessor nenhum porque ela tem um fundamento, ela tem um direcionamento, é para o seu anjo da guarda. Então, você vai acender uma vela para o anjo da guarda e você vai pedir o realinhamento da sua energia e a dissolução desse trauma. Porque quando você tirar esse trauma que ficou aqui, bem no seu terceiro olho, do seu campo energético, você vai melhorar muito até a sua atenção. Eu sempre ponho para o meu anjo da guarda, mas nunca tenho pedido isso. É, agora tem que direcionar. É, mas está bem assim esse lado do lado espiritual? Não, não está bem pelo que eu te expliquei. Ah, tá. Tá bom? Um grande beijo, Bem. Foi um prazer. Encerrou? Gente, foi um prazer estar aqui com vocês. O meu WhatsApp, para vocês marcaram a leitura do mapa kármico das mãos. Símbolos da palma da mão é 11 98237 9198. Foi um prazer. Até sexta-feira que vem, se Deus quiser e olha, Ele quer. Até sexta-feira que vem, se Deus quiser e olha, Ele quer 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 e olha, Ele Legenda Adriana Zanotto